A graça do Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abre a minha, cheia de graça do Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oh, favori, oh, senhora do teu povo, se entreguei, oh, favori, oh, senhora do teu povo. O início da transformação do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santuário de Ocesano. Um desejo tocado no coração do Bispo de Ocesano do Moacir e aceito por Deus Pai. Que as famílias possam se dedicar à Virgem Maria com muita fé e devoção. Queremos rezar também deste primeiro mistério pela Paróquia de Santa Cruz, com suas comunidades, seus espaços de apoio. Música Música Música